Me chama de Receita Federal e se declara pra mim, hein? Aí você não é cachoeira, mas eu tenho uma queda por você. Declaro ser o seu mais lindo amante. Oi, tudo bem? Meu nome é Arlindo, mas pode me chamar de lindo, porque o ar eu perdi quando eu te vi. Você trabalha na horta? Não. Porque você fez meu pepino crescer. Stay together! E aí